Música O SESI Nacional realizou a primeira reunião para articular a implantação do projeto Vira a Vida em Mato Grosso. A ação oferece oportunidades por meio de capacitação profissional a jovens e adolescentes em situação de exploração sexual. O projeto Vira a Vida atende jovens de 16 a 21 anos vítimas de exploração sexual e oferece cursos de formação profissional com duração entre 10 e 12 meses, acompanhamento pisco social, atendimento médico e odontológico, educação básica continuada e formação profissionalizante desenvolvida a partir da demanda do mercado e perfil dos jovens. Então eles, além da elevação da escolaridade, da qualificação profissional que eles recebem, eles recebem todo atendimento de apoio familiar, de autoestima, melhorias da condição de saúde, que aí nós trabalhamos tanto com os serviços que o SESI e o SESC prestam, como também com os serviços que o Estado presta nessa área de saúde, de atendimento a família, escolaridade, para a integração desse jovem no sistema produtivo e na sociedade como um todo. O presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria esteve em Cuiabá para articular a implementação do projeto Vira a Vida na capital matogrossense. A iniciativa reuniu o presidente, diretores e gestores do sistema FIENTE, representantes do SEBRAE e do governo do Estado. O governo está disponível em todas as suas áreas social, educacional, de segurança, na área de geração de emprego, distribuição de renda, capacitação, políticas de turismo do Estado e as políticas empreendedoras também para fortalecer esse projeto que tem um apelo muito mais social e muito mais econômico do que qualquer outro fator. O SESI traz essa proposta de criar um trabalho aqui no Estado de Mato Grosso, começando por Cuiabá, onde ele ouviria toda a rede que trabalha com, no caso, jovens e crianças, conselho tutelar, as ONGs que trabalham nessa área, o SESI, o SENAC, para trazer qualificação para um grupo de crianças que estão em situação de risco, risco social, e que com certeza não tiveram a oportunidade de ter uma profissão. Presente em 16 estados, o Vira Vida Projeto, criado em 2008 pelo SESI, vem resgatando a cidadania e autoestima dos jovens que sofrem com a exploração sexual. Mais de 2.800 jovens no país já foram beneficiados com a ação. Até 2014, todas as cidades-sede da Copa do Mundo já estarão desenvolvendo o programa. Nós já estamos implantados em 20 estados, se Deus quiser, e me permitir, até o meio do ano que vem, nós terminamos de implantar nos 27 estados, e depois de implantado nos 27 estados, eu, como sou sonhador, sonho em que esse projeto venha a se tornar uma política pública. Aliás, nós já nem terminamos de implantar no Brasil, nós já estamos implantando em El Salvador, por solicitação da primeira-dama de El Salvador, que conheceu o projeto, e lá já estaremos implantando como política pública. Com o objetivo de promover a elevação da autoestima e da escolaridade dos participantes, para que desenvolvam novas perspectivas de futuro, o projeto está entre as 50 melhores práticas de atuação social no Brasil, e Mato Grosso abraça esta causa. Além de capacitação, é um ano de curso, essas pessoas terão uma bolsa de estudo de R$ 500,00, sendo que R$ 400,00 mensalmente vai a conta dessas pessoas, e R$ 100,00 fica com uma poupança que vai resgatar quando concluir totalmente esse curso, depois de 12 meses. Então, é um projeto realmente técnico, que já temos a experiência suficiente no Brasil, e que vai resgatar essas pessoas para voltar a integrar a sociedade. Já foram atendidas mais de 2.800 crianças, mas quando estiver implantado em todo o país, eu vou estar falando de aproximadamente 3 mil jovens sendo recuperados por ano, porque este não é um projeto de um ano, este é um projeto fixo, este é um projeto vitalício, termina uma turma, entra outra, termina uma turma, entra outra. Essas crianças têm inteligência, essas crianças têm talento, essas crianças só precisam de uma oportunidade, e eles agarram com unhas e dentes. Para saber mais sobre o projeto Vira a Vida, acesse viravida.org.br. E para você acompanhar todos os programas da TV Indústria, também pela internet, fiente.com.br. Nós ficamos por aqui, e um excelente dia para você.